Vamos voltar, Jaqueline já tá posicionada fazendo a apuração de todas as informações, esse caso chegou agora, esse caso é recente, esse homem foi preso, ele já era procurado, 25 anos, suspeito de crimes sexuais diversos em Aparecida de Goiânia. Olha só as imagens dele aqui dividindo tela com a Jaqueline Mendonça. Jaque, o que você já apurou aí sobre esse caso? Conta pra gente. Pois é, boa tarde pra quem chegou agora, o nome dele é Felipe Acácio, 25 anos, estamos falando o nome porque a lei diz que não podemos mostrar o preso, mas quando ele é suspeito de outros crimes, podemos falar o nome e mostrar a imagem por causa da possibilidade de outras vítimas poderem identificá-lo como esse agressor. Ele começou timidamente, viu? Correndo atrás de mulheres, mostrando os órgãos pras mulheres, e por fim, ele já estava praticando o ato em si mesmo contra as mulheres. Até então, apenas uma mulher disse que ele conseguiu o que queria. Outras também, há a possibilidade de que outras mulheres também estejam aí, né, indignadas com a situação e precisando vir aqui na delegacia pra denunciar, e pode vir mesmo, viu? Porque a delegacia DEAN, aqui de Aparecida de Goiânia, como as outras DEANs também, todas estão de portas abertas pras mulheres. E detalhe, vamos falar desse cara. Gente, o cara, foi no primeiro dia de trabalho dele, ele foi preso. Diz que ele chegou lá, né, os policiais já chegaram atrás dele e o pôs sem entender nada. Primeiro dia do novato, já foi preso. E ele tem uma namorada que até então não está sabendo de nada, viu, gente? Inocente com esse cara que já praticou mais de um crime relacionado à importunação, até mesmo o estupro. A nossa lá está a delegada Sibeli Tristão, que é uma grande delegada aí, que na defesa da mulher, a gente fica feliz de saber que esse rapaz está preso. Mas conta pra gente como que foi esse trabalho em busca dele. Boa tarde pra senhora. Boa tarde, boa tarde, Branquinho. A Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia vem investigando esses casos, essas notícias, desde o início do ano. Nós tivemos ocorrências registradas aqui e o que chama atenção, de um único setor do município, ele agia exatamente no setor onde ele reside. E ele atacou várias mulheres da seguinte forma, ele parava o seu veículo, geralmente numa avenida, e descia do veículo e ia atrás dessas vítimas. As perseguia, ficava na esquina, falava palavras de baixo calão. Ele chegou, em um dado momento, a ser até conduzido pela polícia militar e para uma delegacia aqui, por ter sido preso, por estar praticando crime de importunação sexual no interior do transporte coletivo. E por fim, agora, semana passada, ele atacou uma vítima à noite. Da mesma forma, ele seguiu o ônibus com o seu veículo, estacionou o ônibus próximo, quando a vítima desce, ele ataca essa mulher. Então, a DEAN representou pela decretação da prisão preventiva, o que foi acatado de pronto pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. E hoje nós demos cumprimento ao mandado de prisão desse indivíduo, que encontra-se preso, ele acabou de ser ouvido aqui na delegacia, e agora está sendo recolhido ao presídio aqui do município. São várias imagens, vários depoimentos, testemunhas, mas o que ele contou aqui na delegacia? Primeiro, ele fala que desde os 12 anos de idade, ele é do mundo criminoso, que ele é usuário de droga, usa cocaína, que ele pratica roubos, e ele alega que ele não praticava crimes de caráter sexual, que a intenção dele era subtrair objetos dessas vítimas. Só que a fala dele é bastante sem fundamento, porque ele não levou nenhum pertence de nenhuma dessas vítimas, ou seja, ele não praticou crime patrimonial. Então, ele tenta aqui na delegacia alegar que ele praticava crimes de furto, de roubo, mas o que realmente não condiz com as informações que a Polícia Civil colheu durante todos os depoimentos de vítimas e testemunhas. Aí foi preso no primeiro dia de trabalho e ainda falou para os amigos assim, perdi meu emprego. É, perdeu o emprego, só que a vergonha na cara já perdeu há muito tempo. Jaqueline, pergunta para a doutora Sibeli, que é competentíssima, inclusive teve naquele caso, foi ela que prendeu aquele que é o maior estuprador que já teve em Goiás, aquele safado, que eles fizeram uma investigação afinadíssima e conseguiram prender, ela que teve nesse caso. Pergunta se não tem outras suspeitas dele poder ter cometido o crime com outras pessoas, fora dessas aí que estão sendo, já estão aí no arcabouço da investigação, pessoas de fora. Porque se tiver suspeita, aí tem como sim, mesmo com a lei de abuso de autoridade, tem como sim mostrar a cara dele, que pelo que ele fazia aí, deve ser uma mistura de batida de caminhão com fusca. Pergunta para ela se existe essa suspeita, que aí tem que colocar a cara desse cara aí. Vítimas dele? Com certeza. As vítimas que foram ouvidas aqui na delegacia, já relataram, inclusive os agentes policiais já foram até esses locais, né? E nós já temos até outras vítimas para serem ouvidas. É um local interessante, é um local onde nós temos academia de ginástica, estúdio de pilates, ou seja, locais frequentados por mulheres. E quando ele fala na delegacia que ele é autor de crime de furto, de crime de roubo, engraçado, todas as vítimas são do sexo feminino. Então, a fala dele é bastante contraditória. Agora a Polícia Civil vai dar andamento aos inquéritos policiais instaurados. Vamos ouvir novas vítimas que estão nos procurando, né? Que foram, inclusive, já comunicadas por essas vítimas que já foram ouvidas aqui. E vamos ver quantas vítimas esse indivíduo fez, infelizmente. Doutora, se tiver alguma vítima assistindo agora, pensando, ah, já prendeu, não preciso ir lá. Qual o conselho que a senhora dá para essas e para outras também que estão na dúvida se vem aqui ou não? Muito pelo contrário. Ele está preso, mas nós precisamos fortalecer ainda mais essa prisão, né? Mostrar ao Poder Judiciário que um indivíduo desse não pode ficar no convívio da sociedade. Ele tem que ser retirado da sociedade. Então, quanto mais vítimas nós tivermos e que procurarem a delegacia de polícia, nós vamos embasar ainda mais a permanência desse indivíduo na prisão. Obrigada, doutora. Parabéns pelo trabalho da senhora. Eu sempre falo que não deveria nem ter a necessidade de ter uma delegacia de mulher. Mas já que existe a necessidade, as delegacias estão aí fazendo um brilhante trabalho. Eu sendo mulher, eu agradeço sempre. Eu gosto muito da senhora, como todas as outras que estão aí nessa luta para a defesa da mulher, né? Branquinho, qualquer momento eu chamo, só você falar aí que nós entra no ar, viu, mano? Obrigado, minhas líderes aí, doutora Sibeli e Jaqueline. Brigadão.